E aí galera, boa noite loja de hoje, vamos ver o que vai vir hoje no domingo Lembrando que eu faço um vídeo da loja todos os dias aqui no canal E se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, é só usar o código CRITICAL Igualzinho, inscreve no meu canal Como foi o final de semana de vocês, me conta aqui nos comentários se eu quero saber Capitão América voltou Capitão América voltou E o interessante é que hoje faz dois anos que ele foi lançado Posso estar enganado? Pode, mas se eu não me engano hoje faz dois anos Que ele foi lançado Então Capitão América é uma skin que eu acho bem bonita Guerreira Galaxi, todo dia a Guerreira Galaxi está aqui Ela e aquela outra Galaxi, ela fica revezando Toda semana uma, véi Então ela está aqui na loja também A gente tem ofertas especiais, né É alguma coisa, o que que é? Isso aqui é do dia de que? É da... Como é que fala? Independência dos Estados Unidos lá? Como é que é? Mas os Estados Unidos é vários estados, né? Cada um autônomo, não sei explicar É alguma coisa da celebração lá dos Estados Unidos Por isso que essas skins voltaram, né? As duas abas aqui de ofertas especiais Vocês deixem aqui nos comentários que eu esqueci a palavra certa, tá bom? Aqui, deixa eu ver isso aqui fala Fogo de artifício Conjunto patriota Pois é, é... Acho que é liberdade, independência Alguma coisa sim, mas eu posso estar enganado Vocês me encontram aqui nos comentários Deixa eu ver isso aqui Ah, tá... Ah, esse aqui era legal, cara Deixa eu ver isso aqui Esse aqui é o foguinho, né? Tá, aqui a gente tem esse aqui Candela romana, legal, legal Aqui a gente tem pacotão Máscara de metal com a rubi A gente tem leviatã, vice Esse aqui voltou, né? Que a vez fazer muito tempo ela não voltava Deixa eu ver isso aqui... Ah, esse aqui é o chamando pra vim cá Ah, esse aqui é a harmonia Legal, legal Deixa eu ver esse envelopamento Pipa de lutador Beleza, beleza Aqui a gente tem o Pac-Man com o Galáxia É... A parceria com o Kans, né? O Esqueleto e o Embananado Ícones do futebol Naruto completo na loja O Homem-Aranha Zero saiu Os pacotões não tem nada de novo Clube do Fortnite Então, destaque da loja de hoje vai pra essa aba aqui Desce lá, inscreve no canal Se for comprar qualquer coisa e quiser Me apoiar Só usar o código CRITICAL Boa noite Falou!